Bom, meus amigos, muito obrigado. Como falei, estamos aí com os voluntários do Fraternidade Sem Fronteiras. Pode deixar gravando. A Padrinho, a Criança Órfana África, auxilie nossos irmãos refugiados venezuelanos. O site é esse aqui, mas é muito melhor fazer ali agora, na saída, com o formulário, ajudando o projeto, porque se deixar para fazer em casa, o obsessor não deixa. Eu juro a vocês, todo mundo que eu vejo nos experimentos, olha, o obsessor vai pegar a pessoa em casa, vai esquecer, vai deixar para amanhã, vai deixar para amanhã, não vai fazer. Então, aproveite, fale lá com o voluntário, tire suas dúvidas, escolha um dos vários projetos, são vários projetos, tá? E, será que eu posso colocar só um vídeo, dois minutos? Desse rapaz aqui, ó, tá vendo esse menino aqui? É o Ângelo. Deixa eu mostrar aqui, como foi que ele chegou lá na Fraternidade Sem Fronteiras. A gente recebeu uma criança, eu olhei para aquela criança, desacordada, de olho fechado, não percebi nem movimentação, eu não achei que aquela criança estivesse aqui. A gente trouxe ele, né, para a nossa enfermariazinha aqui, na clínica, e a gente começou, às pressas, assim, a tirar a roupa, para poder olhar e ver como é que ele estava. E, naquele momento, eu tinha desacreditado, porque eu tinha achado, realmente, que a criança não estaria mais viva. A gente decidiu usar uma forma de acesso, que se chama hipodermótese, que a gente pega no tecido subcutâneo, aquela gordurinha que fica debaixo da pele. Quando a gente foi tentar pegar essa gordura debaixo da pele, a criança não tinha tecido subcutâneo, né? Então, a gente não conseguia ver, não conseguia uma foto. Não tinha carne. Aí, a gente foi indo, foi examinando a criança, a gente conseguiu achar uma área na perninha dela, que tivesse um pouco ali de tecido. E aí, a gente conseguiu infundir uma quantidade, a criança começou a reagir, começou a chorar, daí já começou a esboçar dor. O momento mais emocionante foi quando ele conseguiu comer, porque de uma criança que chegou desacordada, para ver ele acordar, chorar, brincar, fazer xixi, e, finalmente, conseguir se recuperar a ponto de pegar uma papinha e conseguir comer, conseguir mastigar, conseguir ficar buscando a sua mãe ali, brincando. Então, foi um momento muito emocionante. Segurar a cabeça. E, para mim, foi um momento de muita fé, de olhar para aquela criança e sentir muito amor, assim, de sentir realmente uma força que nos sustenta e que, naquele momento, sustentou a mim, sustentou a Cris, para que a gente desse conta de superar a gente mesmo, do que a gente achava que poderia ser capaz de fazer, para fazer o melhor possível para aquela criança. E acho que a força que sustentou a gente naquela hora foi a força do amor, foi a força de ter fé na vida, de que aquela criança chegou até aquele momento que existia algo a ser feito por ela. Então, são os projetos mais urgentes, esses de Madagascar e lá da Venezuela, não é? Então, quem quiser conhecer, é um trabalho muito sério, desde 2009, tá? Tem todos esses trabalhos aqui, também tem música para os jovens, também lá em Moçambique, o Renato Genechini, Paula Fernandes, a irmã Aila, Srim Prembaba, Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro de Lima, Rossando Klinger, José Carlos de Luca, Divaldo Franco e muitos outros. Somos apoiadores e padrinhos do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, estamos com essa campanha, aqui o site, mas quem deixar para fazer pelo site, o obsessor vai pegar. Então, quem quiser ajudar, a partir de R$ 50, pode ser no cartão de crédito, pode ser no boleto, pode ser transferência bancária de dada, tá? Não precisa pagar nada agora, eles vão ligar para vocês depois direitinho. Trabalho muito sério e que vale a pena a gente conhecer e apoiar, tá bom? O dinheiro vai ser muito bem empregado. 100% do valor do apadrinhamento vai para os apadrinhados, tá? A venda das camisetas, as coisas que sustentam o núcleozinho bem pequenininho de administração aqui no Brasil, tá? Muito obrigado e até o próximo encontro. Ah, e aqui é o Ângelo hoje, olha aqui o Ângelo hoje aqui. Olha aqui o Ângelo hoje, que maravilha, né? Obrigado a vocês todos, tá? Um pouquinho de cada um e um ano inteiro de realizações. Juntos mais longe em 2017. Abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com microcefalia. A nossa união deu força ao início dos trabalhos no Centro de Apoio Integrado. É tratamento adequado e esperança para mães e filhos. Ação Madagascar. Chegamos ao sul da ilha e, comovidos com a realidade, iniciamos o trabalho humanitário. Em Nozifale, apoiamos a ampliação da Escola Danilo Farias. Em Ambovombé, abrimos a primeira unidade e acolhemos as criancinhas que viviam nas ruas da cidade sem estudar. Confeccionamos pastas, uniformes, compramos material escolar e matriculamos 357 crianças na escola. Em Ambovombé, construímos o Campo da Paz. A obra do segundo centro de acolhimento uniu a comunidade, voluntários e trabalhadores locais. Na estrutura simples e ampla, incluindo um centro de atendimento médico e farmácia, passamos a atender 2.500 pessoas. Elas têm acesso a água limpa, tomam banho, escovam os dentes, alimentam-se e lavam as roupas. Realizamos as primeiras caravanas de voluntários a Madagascar. Levamos atendimento médico, orientação à higiene e toda a atenção em trocas cheias de aprendizado e afeto. Em uma mobilização contagiante, a fraternidade atravessou o mar. Lotamos um contêiner de roupinhas, calçados e um consultório odontológico. Alegria aos corações que doaram e receberam. Em 2017, a fraternidade foi à fronteira do Brasil com a Venezuela. Conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o centro de acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar. Em Moçambique, ao longo de todo o ano, semeamos. Voluntários transferiram conhecimento com o vigor do coração. Ensinamos os filhos de agricultores a plantar, aproveitando o que de bom e em fartura a natureza dá. Envolvemos os pais e, por meio de diversas atividades, educamos as crianças para o respeito e cuidado com o meio ambiente. Foram dias de plantar e colher o bem que cada um pode compartilhar. E foi essa a vontade que deu vida a vários projetos de formação para os jovens. O Ana Uatico, sonhar sem fronteiras, flauta doce, a arte do batique, o artesanato, corte e costura, que recebeu o prêmio de projeto inovador, foi emocionante ver a fraternidade em ações que unem cada vez mais voluntários. Em várias cidades do Brasil e do exterior, bazares, eventos, a mensagem mais longe. 2017 foi o ano do primeiro encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Um encontro de religiões, de culturas, de corações que se reconhecem como irmãos e compartilham do profundo desejo de ajudar a construir um mundo melhor. Um ano de trabalho fraterno e sentida gratidão. Pela segunda vez, a Fraternidade Sem Fronteiras recebe o troféu Você e a Paz, na categoria Instituição que realiza. Somos um movimento de amor realizando uma obra coletiva. E tudo o que estamos fazendo é resultado do esforço e da contribuição de milhares de corações que se sensibilizam com a dor do outro e querem dar ao mundo sua cota de amor. Feliz seja o seu coração em realizar o que é bom. Feliz 2018 de Fraternidade Sem Fronteiras para você e para todo mundo. A pior crise humanitária no país vizinho atravessa diariamente a divisa. E mais de 10% da população de Roraima hoje é venezuelana. Na capital Boa Vista, a realidade que eles encontram é essa. A situação que temos em nosso país é... Estamos passando momentos difíceis. É algo que nunca havíamos passado por isto. O salário que ganamos tampouco lhe alcança para comer, nem sequer uma semana. O que me dói mais é deixar meus filhos porque nunca lhe feito. Brasil é um dos países, dos poucos países que nos estão tendendo a mão a nós. Sabem a necessidade que temos. Em 2017, a Fraternidade foi a fronteira do Brasil com a Venezuela. Conheceu a realidade dos imigrantes que tentam vencer a pior crise humanitária do país. Confiantes na solidariedade do povo brasileiro e com o apoio de voluntários e empresários locais, construímos e inauguramos em Boa Vista o Centro de Acolhimento. O que se vê no dia a dia é uma comunidade unida e disposta a oferecer o melhor de si para recomeçar. Maravilha, nosso sonho... Maravilha, nosso sonho... Maravilha, meu conhecimento. Juncias da Trigidade Obrigado.